Uma chacina foi cometida no sítio Bizarra, fica na área rural de Bom Jardim. As quatro vítimas, quatro rapazes que estavam bebendo, que acabaram sendo executados com vários tiros. Luiz Manuel Gomes Alves, José Duarte de Souza, José Davi Barbosa da Silva, de 24 anos, e a quarta vítima, identificada apenas como Fernando, de 18 anos de idade. Estou aqui com o Germano, que é primo do José Davi. Germano, eles estavam os quatro bebendo lá numa praça pública, pelo que a gente pôde ver, acompanhando aqui a distância, mas enfim, como foi que tudo aconteceu, amigo? Primeiramente, bom dia. Eu tenho poucas informações, porque me ligaram, eu não sabia de nada. Quando cheguei lá já tinha o ato acontecido, e nesse ato estava envolvido meu primo Davi, né? Que os demais da família me avisaram, e eu estive até o local. E chegando lá, constatou que realmente meu primo estava em óbito. E hoje estou aqui no ML Caruaru, para a liberação do corpo dele, para sepultamento, que provavelmente será amanhã, eu acredito, né? E o fato foi esse, o que eu estou muito sentido também, que é meu primo, não esperava que isso acontecesse com ele. E poucas palavras que eu tenho para falar a respeito do acontecido, que presenciei ontem, né? Que eu fui ontem até o local e vi, e que é uma dor para muitos, né? Tanto para a esposa dele, como para os demais parentes, e o que eu tenho para falar é isso, amigo. E a maneira ele morava lá no sítio mesmo? É, o povo adzinho lá de Bizarra, próximo a nós, conhecido, né? Nosso, tem filho, deixou um filho. E a gente só tem agora que entregar, principalmente agora, a Deus, resolver e a justiça, né? Tomar conta agora, né? Para a gente entender aquele cenário, ali é um bazinho, né? E eles estavam bebendo no bazinho juntos? Não, não. A informação que eu cheguei lá, quando eu encontrei lá, eles lá, feito o óbito já, já estava lá, debaixo de umas arvorezinhas, um pontozinho, beira de pista, entendeu? É o que eu tenho a falar é isso, a respeito do que eu sei até agora é só isso. Ah, então, talvez até eles se cotizaram, cada um comprou uma bebida, aí foram para lá para tomar uma, foi isso? E ficaram lá embaixo de uma árvore? É, o que chega a se afirmar é isso aí. A gente vê que três estão mortos, todos ali, juntinhos. E um quarto foi justamente alcançado e morto também. Acredito que a cerca de 30, 40 metros de onde os outros caíram mortos, aquele quarto que tentou correr é quem? Ali é um conhecido nosso como José, conhecido também, entendeu? É o José. O José Duarte, é? É, sim. Positivo. Então, os três ali juntos, o Luiz Manuel, o José Davi, teu primo, e o Fernando. Positivo. Todos eram amigos? Amigos, sim. Mas, normalmente, claro, a gente sabe que num local, numa praça pública, tem muita movimentação, tem um cara que vai ali jogar um dominózinho, tem um outro que vai conversar, que vai pelo menos olhar o movimento, já tem um outro que vai jogar um baralho e tal. É comum, principalmente num local, mesmo aí se tratando de zona rural, mas é o local de encontro, né? A praça é o local de encontro. O pessoal diz o que lá? Estavam os quatro bebendo, de repente chegaram os caras no carro, a pé. O que é que a turma fala? Do ocorrido, da dinâmica do crime. É, como eu tenho para lhe explicar, eu tenho poucas informações a respeito disso, porque eu não estava no local, eu estava a trabalho. Quando eu cheguei, já estava, era por volta de umas quatro horas que eu estive lá no local, estava, tinha tudo acontecido. Aí uns falam uma coisa, outros falam outra, mas nada se afirmar. Por isso que eu quero deixar sobre a disposição da justiça, para ela apurar o caso. E os demais que comentam aí, é como se diz, nós não temos que, a gente tem que falar aquilo que a gente tem a certeza de que falam. E o Davi trabalhava em quê? Ele era ajudante de mecânico. E os demais trabalhavam em quê? Não, não sei. Não sei se é de meu primo. Algum deles era errado? Não, não, eu não tenho conhecimento de eles, não, porque eles permaneciam por ali, e a gente não via fato de eles, não sei se fosse um erro que eles tiveram, eu não sei. Mas pelo menos o Davi era um trabalhador? Não, eu conheço ele, porque ele era ajudante de mecânico, conhece onde ele trabalhava, meu primo era. Pois é, uma pena, né, gente? Fazer o quê? Todos lá do distrito? Todos. Uma pena. Distrito de Bizarra, zona rural de Bom Jardim, Bezar, viu, irmão? Obrigado a todos, mas isso é assim mesmo, isso é da vida e entregar a Deus, né? Ô, Germano, e que fim de ano mesmo. É, entregar a Deus, e é doloroso. Tem que estar aqui hoje, sabendo que vou tirar o corpo do meu primo daí, para ter que ser sepultado de hoje para amanhã, e fazer o quê? Casado, tinha filhos? Tinha um filho, deixou um filho. Qual a idade do garoto? Eu acho que entre 5 a 6 anos. Ah, que tragédia, gente. Então tá aqui, né, repetindo o nome das vítimas. Obrigado, viu, Germano? Obrigado, obrigado. O Luiz Manuel Gomes Alves, o José Duarte de Souza, José Davi Barbosa da Silva, de 24 anos de idade, e a quarta vítima, identificada apenas como Fernando, familiares ainda estão se dirigindo aqui para o IML de Caruaru, para providenciarem a liberação do corpo, né, e cuidarem do seu funeral. As imagens são de Luiz Henrique, repórter Adielson Galvão.